Sextou, final do mês, aquele friozinho chamando pra um vinho e a conta quase no limite. E agora? E agora? E agora que eu tô aqui, mais uma vez, com o nosso quadro Vinhos Bons e Baratos, sendo que, dessa vez, abaixo de 50 reais. Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Lara Montenegro e estamos aqui no canal do Bebericando pra mais um vídeo do nosso quadro Bons e Baratos. Final do mês, conta como quase zerada, friozinho chamando pro vinho e eu vou te salvar. Fica aqui pra conhecer todos os rótulos, hein? Não esquece de curtir, tá? O nosso vídeo, porque ele vai ser muito bom. Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos, pra quem sabe fazer esse ratatá aí dessas garrafas, né? Hoje, a gente estipulou um valor de até 50 reais. Mas será que a gente consegue abaixar, sei lá, pros 20? Ah, consegue. É. Enfim, vamos pros nossos rótulos, que estão bem interessantes. Antes de falar do conteúdo, eu vou fazer uma confissão pessoal de novo. Eita! Às vezes eu faço isso aqui, né? Cara, eu adoro esse quadro. Porque, assim, além da gente indicar rótulos legais com preço bom, a gente descobre várias curiosidades do que encarece o vinho, o que agrega valor nele. Enfim, então eu acho que é uma questão mesmo de conteúdo relevante, sabe? Dito isso, vamos ao que interessa. Nas edições passadas, eu foquei muito na questão do produtor, da safra, das coisas que realmente geram valor pro vinho. Dessa vez, a gente vai despecificar o que traz ele barato pra gente. Será que a qualidade do vinho que não é tão boa assim, e o preço tá baixo por isso? Nem sempre. Às vezes pode acontecer. Mas desse daqui, não é o caso. O vinho, quando ele é de entrada na vinícola, já é mais barato. Legal. Se a gente comprar Argentina, Chile, ou até mesmo aqui do Brasil, provavelmente a gente vai pagar um precinho melhor neles. Mas isso, gente, não é regra, tá? Regra é quando a gente compra um vinho de mesa, por exemplo. O vinho de mesa, ele realmente é mais barato do que um vinho fino. As uvas que fazem o vinho fino são as uvas da espécie Vitis vinifera. E as que fazem de vinho de mesa são as lombruscas. No rótulo, tá escrito, tá especificado. E no preço, também. Agora, eu vou mostrar pra vocês os meus escolhidos. O primeiro é o Macau. É esse aqui. Esse rosé da Casa Perini. Ele é um vinho, né, da uva Moscato. Ele é docinho, ele é frisante. Então, ele dá a sensação de espumante. Ele é muito legal pra galera que tá começando a beber. Ele tem uma graduação alcoólica baixa, 9,5. Então, assim, gelou, bebeu, acabou. Fica a dica. O nosso segundo vinho de hoje é o Ravanal. O Ravanal, ele é da Safra 2021. E ele é um vinho chileno. Gente, esse vinho é uma delícia e também indicado pra galera que tá começando a beber agora. Ele tem uma nota de goiaba que é muito perceptível, tanto no paladar, quanto no aroma. Esse vinho, ele tem uma graduação alcoólica um pouco maior do que o primeiro. Ele tem 12,5%. E, assim, geladinho, muito bom. O nosso terceiro rótulo é o Santayama. A gente já falou dele, sendo que do branco, né? Esse aqui é o Carmené. Eu, particularmente, adoro esse rótulo. Sério, tem um preço bom, ele é gostoso, é persistente e tem um grau alcoólico já um pouquinho mais elevado. Esse aqui tem 13,6 de álcool e a Safra 2020. Então, assim, esse rótulo aqui específico, eu recomendo pra uma galera que já tá mais assídua na questão do vinho seco. O nosso quarto e último rótulo indicado de hoje é o Benjamin. Esse rótulo, gente, é um Malbec argentino. Sendo que não é um Malbec argentino como a gente tá habituada, aquele Malbeczão, pesadão. Não. Esse aqui, ele tem uma graduação alcoólica baixa, né? Se referindo da uva. De 12,7. Então, assim, tranquilinho de beber. A Safra dele é de 2021. Então, é um vinho jovem, é um vinho leve. Ele é um vinho bem ligeirinho. No caso, que eu digo que ele não fica muito em boca, então ele é fácil de beber. E outra coisa que eu tava olhando sobre esse vinho, por ele ser um Malbec não muito alcoólico, me despertou uma curiosidade. Então, pra diferenciar um pouquinho esse quadro, eu vou provar esse Malbec que ele me despertou uma curiosidade mesmo. 12,5, né? 12,7% de álcool no Malbec é uma coisa nova pra mim. Então, vamos ver se esse vinho barato é bom mesmo. Uma pessoa preparada. Tchim, tchim. Gente, uma observação que eu vou fazer aqui da Rolhe, até pra justificar o preço do vinho, por ele ser barato, é esse aqui, ó. Ele é sintético. Então, realmente, o valor do vinho fica mais barato. Se ela fosse de cortiça, ou uma coisa mista, né? Poderia ter o valor mais agregado. Isso não quer dizer que o vinho seja ruim, viu? Então, agora vamos degustar. Gente, eu vou fazer o passinho certinho de degustação, porque já é habitual. Mas, assim, eu sugiro que vocês façam essa análise, né? Primeiro visual, depois olfativa e depois degustativa, pra ser muito mais prazeroso a experiência de beber um vinho. Olha a cor dele. Bonita. É, ele é um rubi bem... Ele é brilhante por ele ter um vinho jovem. A gente já falou isso, na verdade, no vídeo que eu fiz com a Elza, no Bora Provar. A gente deu as dicas de degustação, né? E fala sobre a cor do vinho também. Então, quanto mais brilhante ele for, quer dizer que ele é um vinho jovem. Gente, olha que interessante que eu vou mostrar pra vocês. Quando a gente coloca, né, o vinho na taça pra degustar e faz o movimento pra aerar, ele forma lágrimas na taça. O que que seriam essas lágrimas? São esses arcos que ficam, né? Então, quanto mais largos forem esses arcos, mais álcool tem o vinho. No caso desse Malbec aqui, os arcos são estreitos, que quer dizer que o vinho não é muito alcoólico. Então, vamos pra hora boa, né? Que é degustar esse vinho. Vamos ver se esse vinho barato é bom mesmo. Muito bom, gente. Quando a gente abre, enfim, e bota na taça e bebe o primeiro gole, de fato, a gente sente um pouco do álcool. Mas deixando a garrafa aberta, fazendo todo aquele trabalhinho de airar, né, o vinho na taça, gente, ele fica muito redondinho. Ele é um vinho ligeiro, então ele vai rápido. Ele não é muito tânico, que é aquela coisa que sente travar, sabe? Tem uma acidezinha gostosa que faz a boca salivar. Então, assim, sem erro, sem dúvida, podem comprar. Eu adorei degustar, assim, nesse quadro indicando. Podemos continuar, hein? Então é isso, minha galera. Esses rótulos todos de vinho fino são todos abaixo de R$50,00. Esse Benjamin, então, que eu degustei, foi uma surpresa, assim, muito boa, que com certeza vai ser agradável pra vocês também. Algum desses rótulos vocês conseguem comprar no link da Amazon, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Já aproveita, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra quando a gente chegar no patamar dos R$30,00, né, dos rótulos, você ficar por dentro. Já virou até um desafio pessoal, que eu tenho certeza que eu vou conseguir. A gente vai tentar chegar a uns R$30,00, será, cara? R$20,00, R$10,00? Olha eu já querendo. Mas, sério, ativa o sininho pra você não perder quando a gente chegar nesse patamar de vinho baratinho, hein? Beijo, até o próximo vídeo.